Legenda Adriana Zanotto Radar de Notícias Prestação de serviços Utilidade pública Informação Líder de audiência Atendendo a comunidade Radar de Notícias Radar de Notícias Bom dia! Pontualmente 7 horas da manhã Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias Pela Rádio Imprensa FM 102,5 Com transmissão simultânea TV Guarulhos, canais 3 na net 508 na TV Vivo HD Estamos no ar também pela internet tvguarulhos3.com.br E lives pelo meu Facebook Pela página do jornal Guarulhos Hoje Manhã de terça-feira 22 de setembro de 2020 Participe, ligue 2455-1100 Uma de sua mensagem 99507-6900 Valetor Pedro WhatsApp 99507-6900 7 horas e 1 minuto Bom dia, Virgílio Rocha Bom dia, Pedro Notaro Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores Internautas Pedro, apesar de estar uma manhã chuvosa Está chegando a primavera hoje É, mas havia necessidade de chuva, né? Ainda bem que veio E a temperatura não deve passar dos 15 graus hoje Hoje é dia do contador E o dia mundial sem carro Muito bem Antigamente o dia mundial sem carro Era muito comemorado, né? Fechava a cidade, lembra-se disso? Esqueceram, né? Foi perdendo Perdeu o efeito É Sete horas e dois minutos E atenção Ainda hoje Novidade sobre o PDT de Guarulhos PDT Que tem o Márcio Nakashima Parece que o Nakashima vai desistir de ser candidato a prefeito E o Nakashima quer ser o vice da Fran Correia do PSDB Tudo vai depender ainda hoje de uma reunião Do diretório do PDT em Guarulhos Sete horas e dois minutos Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a política local de Guarulhos Mas grande expectativa em relação ao PDT Se irá lançar ou não vice na chapa da Tucana Fran Correia Márcio Nakashima já não é mais cotado como candidato a prefeito Sete horas e dois minutos E agora atenção para as principais notícias dos principais jornais do país Folha de São Paulo destaca brasileiro a dos que mais sentem a inflação da Covid Acredito Mudança de hábitos de consumo aumenta mais custo de vida no país Do que em outras 17 nações Mostra estudo É A começar pelos mantimentos, né Virgílio Rocha? Subiram e subiram muito Você vê se eu entendi Estão dizendo que as pessoas estão consumindo mais Sim E por isso aumenta a inflação E aumenta o custo, né Aumenta É Muito bem Estrangeiro mente sobre a Amazônia Afirma General Heleno Meu Deus, agora é uma guerra General Heleno, que é o ministro do Gabinete da Segurança Institucional Diz que todos os dados divulgados sobre a Amazônia São dados mentirosos Estranho porque muitos desses dados são do próprio INPE Que é um instituto que é ligado ao governo federal, né Não desistiremos de estrajano após ataque a treini Treini é aprendiz, Virgílio Rocha? Aprendiz Trenis em inglês brasileiro Adoro o anglicismo, né Pois é, o Magazine Luiza lançou uma campanha inédita e até audaciosa, né Um programa de treini, de aprendizes, somente para negros E isso está causando uma certa revolta Eu não entendo por quê, né Porque nós brancos somos privilegiados por muitos e muitos anos, né Agora quando se fala em fazer um projeto específico para negros Eu não entendo essa revolta, sinceramente não entendo, não WhatsApp e TSE fazem acordo para chat de denúncias Chat Ah, meu Deus Bate-papo É, bate-papo de denúncias É, bate-papo Olha, serão tantas denúncias Denúncia é fácil Eu quero ver alguém tomar alguma providência É Fala, Virgílio Rocha A Folha Metropolitana destaca Responsáveis pelo Rodoanel Norte vão ser conhecidos em novembro Aleluia, vamos lá É o trecho final, né Do projeto Rodoanel É Atingidos pela Covid na área cultural de Guarulhos Já podem solicitar auxílio Certo É E a primavera começa nesta terça-feira E com temperaturas amenas para a capital e o litoral Grande São Paulo Sete horas e cinco minutos E outro assunto que está repercutindo desde ontem Já não bastasse o trevo de bom sesso Já conhecido como a treva de bom sesso Desde ontem eu estou recebendo várias e várias reclamações De pessoas na região de Cumbica Avenida Santos Dumont Aquela obra Agora que a reforma da Avenida Santos Dumont E as pessoas reclamam que houve um fechamento do acesso A rodovia Presidente Dutra E com isso toda aquela região está sofrendo muito O impacto no trânsito, no tráfico de veículos é imenso naquela região E o presidente da ASEC, Júnior Araújo, promete até providências Não sei quais providências serão Mas o povo lá de Cumbica está bravo Está bravo Dizem que essa obra poderia ser Talvez melhor planejada Vamos tentar saber Sete e seis O estado de São Paulo circula destacando Pantanal tem maior número de incêndios em duas décadas Já o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional Fala que os dados são fabricados e manipulados Eita Estou aqui, diz Luciano Huck, sobre possibilidade de candidatura Toda eleição ele blefa também Está virando outro da Atena Só para aparecer mesmo? Para ganhar a mídia Está virando outro da Atena também Ganhar a mídia Tem a dó E aí, qual é o perfil dele para ser presidente da República também? Mortes por Covid tem alta em São Paulo após cinco semanas Os especialistas dizem que isso seria um reflexo das aglomerações No feriado do dia sete de setembro Itália reduzirá o número de parlamentares em um terço, 33% E eu mesmo votei a favor Eu tive direito a voto e votei Já imaginou, Vigílio Rocha, aqui no Brasil, uma consulta dessa? Um plebiscito desse? Ih, rapaz, assim ia dar uma briga Não colocam nem em votação, né? Não, não A imensa maioria ia votar a favor, tenho certeza Fala, Vigílio Rocha O Guarulhos hoje destaca com relação à arrecadação do ICMS Guarulhos tem participação de quase 3,5% no estado de São Paulo Nos repassos, né? Implantação do pedágio no sistema Free Flow Na Dutra depende agora do Congresso O que é Free Flow? É fluxo livre? É, fluxo livre Pois é, essa discussão está no Senado, eu publiquei nesse final de semana em primeira Há uma expectativa, sim, de um pedágio entre Guarulhos e São Paulo na pista expressa O que vai acontecer? O que vai acontecer? Free Flow, fluxo livre Se você tiver um chip no seu carro Haverá uma leitura ótica Como acontece no Estados Unidos? E essa leitura ótica Se você não tiver, você vai ser multado E se você tiver, você passa pela via expressa Se você não quiser usar a via expressa Você vai usar a via lateral Pois é, é uma questão muito polêmica Mas a renovação da concessão da rodovia Dutra Vai acontecer agora no início de 2021 E com certeza, o maior filé mignon É esse fluxo entre Guarulhos e São Paulo Esse trecho aqui é o que tem o maior movimento de veículos, né? É O que mais, Virgílio? O aeroporto de Cumbica é o primeiro do país a receber certificação de saúde Oferecida pelo ACI Que é o Airport Council International Conhece? Não Não conheço esse conselho também O Virgílio, falando no aeroporto Está circulando um vídeo em que um agente de trânsito É agredido por motoristas de Uber É verdade Eu vi esse vídeo no grupo dos taxistas agora, o COP Uns quatro ou cinco motoristas de Uber clandestino Agrediram, covardemente, um agente da STT De Guarulhos De Guarulhos É um caso a ser apurado, hein? É E o motorista que postou, cobrou a segurança Cadê a segurança no aeroporto? Pois é, a segurança que o próprio aeroporto tem que providenciar, né? É Lá nós temos polícia civil, polícia militar Não sei se temos GCM ainda Mas nós precisamos de segurança Federal, né? Polícia Federal Polícia Federal, bem lembrado também Só faltam os escoteiros ali Sete horas e nove minutos E atenção que eu tenho um recado aqui da EDP Bandeirante Energia Na semana em que comemoramos o dia da árvore A EDP faz um convite aos seus clientes Mude para a fatura digital e ajude o Pantanal É isso mesmo, a cada cliente que aderir a fatura digital A EDP vai plantar uma árvore nativa no bioma Pantanal A empresa ajuda a região da maior área úmida continental do planeta Que sofre com os incêndios e você ajuda a reduzir o impacto ambiental provocado pelas faturas de papel Acesse edponline.com.br Ou usa o aplicativo EDP online para mudar e ajudar Sete e dez Pedro, deixa eu dar uma informação aqui que eu achei interessante Que foi divulgado ontem pela Comebol O Brasil vai jogar em São Paulo, hein? Seleção Brasileira Vai começar as eliminatórias É difícil, né? Dia 9 de outubro Às 9h30 No Itaquerão Brasil e Bolívia Pena que não vai poder ter público também Não é mais Itaquerão, é Neoquímica É Mas eles não estão me pagando No estádio do Corinthians, né? Eu me lembrei do saudoso Arnone O Arnone dizia, uma vez eu perguntei pra ele Por que a seleção brasileira não jogava em São Paulo? Ele falava que a torcida aqui era muito exigente, né, Vigilho? E os cronistas esportivos também Eu também Era uma birra entre a seleção, a CBF E a mídia esportiva paulista e a torcida paulista, né? É, verdade Eles tinham medo de jogar em São Paulo Agora, que dia que vai ser o jogo? 9 de outubro Mas vai ter público? Não vai Infelizmente não Até agora não, né? Estão comentando aí sobre liberar público no Rio de Janeiro É, já liberaram, né? É Então, por enquanto, sem público Qual é a lógica de vir jogar em São Paulo se não tem público? Ah Não entendo É Até me lembrei quem é que tem um camarote lá no estádio do Corinthians, né? Sete horas e onze minutos Sete e onze E depois do intervalo comigo aqui no estúdio, o Rabi Calil Nós vamos falar sobre o PSL Vamos falar sobre a Adriana Afonso Vamos falar sobre o PDT Vamos falar sobre o vice da Fran Correia O programa hoje estará interessante Aguarda aí, hein? Sete horas e doze minutos Sete e doze, produção Rápido intervalo Há cinquenta anos, a UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância Entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos Além de pós-graduação e extensão Nota cinco, a nota máxima no MEC Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada O Campus Guarulhos é o primeiro fora da capital sede da UNISA E marca a sua expansão A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil Na Avenida Emílio Ribas, 322 Vila Zanardi Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado Ligue Unimed 0800-770-2500 Unimed Guarulhos, qualidade que faz a diferença A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis Em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas Onde a limpeza é fundamental Com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas Ligue 2408-4044 Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato, 905, no Macedo, em Guarulhos Próximo ao Teatro Adamastor Sete horas e treze minutos, sete e treze Radar de Notícias ao vivo Participe 99507-6900 Eu vigo aqui no estúdio o jornalista Rabi Calil Bom dia, Rabi Bom dia, meu amigo Pedro Notaro Bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias Se vier o frio que você está esperando, eu estou perdido, né? Porra, caramba, é difícil de acordar hoje, hein? É? Opa, saí da cama hoje, o frio danado, essa chuva Cama quentinha, dormiu tarde Quase perdi a hora hoje, hein? Ô Rabi, o prazo fatal agora é dia 26, é isso? 26, sexta-feira, se não me engano Sexta-feira Sexta-feira Então os partidos têm que registrar os candidatos a prefeito, a vice-vereador Até sexta-feira Isso, exatamente Sexta-feira à noite já saberemos ou não? É, já no sábado mais precisamente Já no sábado mais precisa ver Por exemplo, ontem a grande maioria dos partidos, inclusive até o nosso, por exemplo, já foram feitos ontem, né? Se você for analisar, hoje, na cidade de Guarulhos, Pedro, existem três candidatos a prefeitos já registrados, né? Oficialmente Ainda, só três É, até agora, atualizado Em primeira mão aqui no Radar de Notícias Diga aí 230 candidatos a vereadores oficialmente registrados e três candidatos a prefeitos registrados Quem são os três? São o do PT, Eloy Petá O do PSOL, a Simone Carletto E a do PL, a Adriana Afonso Aliás, a Adriana Afonso foi convidada para participar do Radar de Notícias Foi, foi convidada, inclusive o convite partiu a pedido seu, que eu retransmiti E ela não pôde essa semana, que está com a agenda cheia Ficou de verificar para a próxima semana, o convite ficou registrado, inclusive Então, tá aí, foi feito um convite oficial do Radar de Notícias para a candidata Adriana Afonso Do PL Foi Vamos aguardar a agenda dela Exato E existe, então, hoje registrado 230 candidatos a vereadores Lembrando que desses 230 foram registrados do PRTB, do Rodrigo Tavares Né? Interessante Foram registrados 51 candidatos a vereadores do PRTB, mas não foi registrado a do Rodrigo A majoritária e a vice, a vice foi definida já, né? Foi, foi A doutora Eliana Galvão Dias Isso, isso, isso Foi registrado a do PRTB, do PT, a do DC também O DC do Democrata Cristão, né? Do Rodolfo Machado Isso, com 46 candidatos por enquanto, até agora A do PSOL, do PSL, do Novo e do PL Solidariedade também Quantos candidatos do Novo? 11 Só? Até agora, né? Ou seja, até o dia 26 pode ser que suba mais alguns candidatos Mas eu esperava mais candidatos pelo Novo, hein? Um número baixo, hein? É, pode ser que devam ter lançado até ontem 11 candidatos Pode ser que até o sistema receba... Até o dia 26 Até o dia 26 Por enquanto, isso daqui são os números atualizados até as 23 horas de ontem Foi a hora que foram puxados E o PSOL, quantos candidatos? O PSOL, 41 Uma chapinha razoável O Edmilson lá... Tá garantido Tá, vai Tá, vai Caminha, caminha com mais tranquilidade Eu comentava o seguinte O PSOL, com esse crescimento até na capital, né? Deve ter muito voto de legenda Se tiver um segundo candidato com mais de 10% do quociente eleitoral Vamos calcular quanto? 1.600 votos? 1.600 Em média Se tiver um segundo candidato com mais de 1.600 votos O PSOL corre risco a Z2 e a Z2 Aí já... Aí a chapa toda terá que passar de 26, 25 mil votos Pra fazer dois Aí se a chapa toda tem que ter... Tem que bater 25 mil Mas é um partido que deve... A tendência é ter voto de legenda Sim Sim, é Atingindo a chapa toda com legenda 25 mil Tendo dois acima de 1.600 Exato Essa cláusula de barreira é interessante, né? O 10% É muito interessante A de 10% eu acho interessante A questão do quociente partidário Que eu ainda... Eu ainda sou meio contrário Eu sou favorável A gente sempre teve opinião divergente Quanto a isso, mas Eu ainda acho que os 10% Foi válido Foi válido porque Você tirou aqueles puxadores de votos Sim Né? O Enes que elegeu o deputado com 270 votos Que é um absurdo E deixou de fora, por exemplo, na ocasião O Jorge Tadeu com 120 mil votos Que é um absurdo Em 2002 O Veronese também tinha... Acho que teve 90 mil votos Aquilo foi um absurdo Então assim Isso pelo menos acabou Agora, eu acredito Que essa ainda Quociente partidário O partido que não atingiu O quociente eleitoral Ainda participar das sobras Ainda eu acho isso Que deve se repensar Para as próximas eleições E eu tenho uma novidade aqui Em primeira mão, hein? Atenção 7 horas e 19 minutos O PDT de Guarulhos Deverá se reunir novamente Para definir o destino do partido Márcio Nakashima Deputado estadual Não deseja ser candidato a prefeito Né? O Márcio Nakashima Estava tentando com as cúpulas Estadual e nacional do PDT Ser vice da Fran Correia Do PSDB Parece que esse entendimento Não aconteceu E nem vai acontecer Difícil Muito difícil Então o PDT vai ficar Sem candidato a prefeito E não se sabe Se irá lançar vice Na chapa da Fran Correia Eu particularmente acho que não Eu aposto que você sugeriu Que possa ser um oriental Sim Né? E surgiu também a possibilidade De ser afro Não Não? Não tem essa possibilidade? O nome mais cotado Que eu apurei agora pela manhã, hein? É do médico ex-vereador José Carlos Maruocca Ah, do Maruocca Doutor Maruocca É filiado ao DEM Ele está no Democratas É, Democratas Os Democratas Você sabe que o DEM Tem outro filiado lá Que está meio escondido ali? O Maurício Colinho O presidente do Ciesp Mas ele Mas ele não se licenciou Ou ele está licenciado Do Ciesp? Havia necessidade? Eu acho que existe Algum impedimento aí Tem que checar Não sei Não sei Boa pergunta Não sei Tem que só checar Essa questão aí O nome mais Desincompatibilização Da presidência do Ciesp Pode ser Porque presidente do sindicato Tem que se afastar, né? Se não me engano São 90 Aí vai uma questão jurídica É verdade Bem observado Mas o nome mais cotado É do ex-vereador Médico José Carlos Maruocca O democrata, né? O DEM Bom nome Agora não sei Como é que fica a situação No PDT, né? PDT Aí é que Todo partido Precisa ter um planejamento Essas questões Quando se tem um parlamentar Principalmente a nível estadual Eu acredito que a direção estadual do partido Deva dar voz ao parlamentar Voz e comando Sem dúvida Principalmente quando ele é de uma cidade Diferente da cidade de capital Que é uma megalópole Vamos se falar É uma cidade em Guarulhos Acima de um milhão de habitantes E o deputado Ele é da cidade Eu acho que A decisão não deve partir Apenas De uma decisão Da direção estadual Ou da direção municipal Essa é a minha opinião Pessoal Por exemplo Falando aqui do PSL um pouquinho Uma boa Pegando até esse enganche Que você disse Por exemplo Se você pegar a certidão Hoje do PSL Se você puxar no TSE Está ativo A executiva do Nefinho Do Nef Tales Filho Do Nef Tales Filho Exatamente Ele que está ativo Só que por uma liminar Está o Matheus Tolentino Com mandato de segurança Esses 35 candidatos registrados do PSL Hoje, oficialmente São a chapa da convenção do Matheus Matheus Tolentino O grupo da Tucana Da Tucana Da Fran Corrê E existe uma outra ata Uma outra chapa Também que pode ser registrada E que está registrada também Mas não foi Que não subiu De 12 Se eu não me engano Eu posso errar o número de candidatos Quem tiver informação Pode até me corrigir De 12 ou 15 candidatos Do Nef Tales Filho Então alguém precisa comunicar O presidente nacional do PSL Luciano Bivar O deputado federal Luciano Bivar Que a questão agora Deixou de ser jurídica, Pedro Sim Que agora passou a ser Uma questão de sobrevivência política Do PSL em Guarulhos Que é uma questão de matemática Que a matemática é uma ciência exata Não é uma ciência humana Ciência humana é passivo de erro A matemática não Qual das duas chapas Tem mais condições De eleger um vereador Um representante Que possa representar o partido No legislativo da cidade Matheus Solentino Exato 35 candidatos Ou 15 candidatos Ou 12 Sei lá o número exato É uma questão Alguém precisa comunicar isso Que não é mais uma disputa jurídica Mas eu acho que o objetivo Já foi alcançado Não era tirar o Kamei de vice Não sei qual que é o objetivo Eu acho que agora Tem que se pensar Daqui pra frente Uma questão Repito Torno a dizer Uma questão de sobrevivência Política do partido O partido Ele tem uma história Poxa Você não pode destruir Uma história do partido Por isso Eu não tenho nada Contra o Neftales Filho O grupo dele Eu não tenho E nem a favor também Do Matheus Mas uma questão de sobrevivência Política do partido Eu acho que A questão agora Deixou de ser Essa disputa E o presidente nacional Que ele tem Esse próprio interesse Do próprio partido Que se sobreviva Na cidade O PSL Corre o risco De virar um embrólio Judicial E prejudicar A todos os candidatos A vereador Eis o risco Que o partido Está correndo Pois é E eu soube até Que o ex-vereador Eduardo Camês Já tem CNPJ Para ser candidato A vereador Já está fazendo campanha Então Já está Eu já vi postagens deles Nas redes sociais Já está em plena campanha Para a vereadora A pré-campanha Que na verdade Oficialmente Tem início No domingo Dia 27 De setembro 27 não Domingo é 28 28 Então é no sábado É isso? Não é 27 É domingo É domingo Então é 27 É sábado Isso Então 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 No domingo Nós já vamos estar Acompanhando aí Os números Dos candidatos Nós já vamos ver Os candidatos Todos eles Já divulgarem os números E relembrando aqui Mais uma vez PDT de Guarulhos Hoje Deve ter uma reunião Significativa Agora pela manhã Para definir o futuro Do partido Em Guarulhos Deputado Sador Márcio Nakashima Já comunicou Que não deseja Ser candidato A prefeito Ele ocupou a vaga Rabi Para que ninguém mais Se lançasse candidato A prefeito O objetivo dele Era externar apoio Serviço Da Fran Correia Do PSDB Mas parece que Esse acordo Não vai dar certo E Não sei qual Parece que o deputado Pessoalmente Vai apoiar A Fran Correia O apoio dele Ele deixou claro isso Agora não sei O que o partido Vai fazer hoje Com a ata Então Aí a questão Da ata Como eles fizeram Deixaram na Na convenção Isso eu não vejo Nenhum problema Porque Na convenção Você pode Delegar Você pode deixar Claro na convenção Aos convencionais De deixar Dos convencionais Aprovarem De delegarem Poderes A executiva Do partido Tomar as decisões Quanto A executiva Mas podem mudar O candidato a prefeito Podem Pode Pode Se os convencionais Aprovarem Essa Essa pauta De delegar Poder Delega Poderes Totais A executiva Do partido Para tomar Decisões Para trás Não há problema Nenhum A executiva Não precisa Reunir todos Os convencionais Novamente Estou até vendo O martelo Sendo pressionado A ser candidata Prefeita Ah difícil Imagina É candidatíssima Vereadora Não entra nessa Miguel O que eu vejo De carro adesivado Do Miguel O Miguel Está vindo firme Para a campanha E as pesquisas eleitorais Ontem mesmo Eu consultei o site O TSE Mas nenhuma Pesquisa registrada Nenhuma Mas nenhuma Pesquisa registrada Outra vez consultei A última foi O da empresa Badra É Que não Foi impugnada Foi 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 Só uma admiração Estou louco Para ver o Ibope E o Datafone Em Guarulhos A previsão É que o Ibope Venha mais duas vezes A previsão Mais? Não veio nenhuma? Não veio O Ibope esteve Ah teve particular Não público Sim Mas parece que veio E não foi registrado O Ibope Isso O Ibope não foi registrado Não, não foi Então Quero ver pesquisa registrada Ah sim, sim Mas parece que Tem uma rede de televisão Que quer abranger legal A região metropolitana Da cidade Da capital Sim E ela quer que o Ibope Ela faça Que tenha uma parceria Entre os dois A TV Com o Ibope E o Estadão E o Estadão E a Folha de São Paulo Vem abordando a eleição Em Guarulhos também Vem, vem Está numa pauta boa Eles estão pautando bem A cidade de Guarulhos Acho que essa eleição Eles vão pautar bastante Bastante Também é uma cidade Que é maior que muita capital Está certo, Rabir Mais algum destaque? Não, imagina Acho que é isso mesmo Muito prazer estar aqui Se Deus quiser Na próxima semana Não for frio Não estou chovando Que hora Hoje foi difícil de acordar Viu rapaz Cheguei até um pouquinho atrasado Sete horas e vinte e oito minutos Obrigado, Rabir Calil Eu que te agradeço Até a próxima Sete e vinte e oito Produção Rápido intervalo Há cinquenta anos A UNISA está Entre as mais conceituadas Universidades do Brasil São oferecidos cursos De graduação presencial E à distância Entre bacharelados Licenciaturas E tecnológicos Além de pós-graduação E extensão Nota cinco A nota máxima No MEC Seu diferencial Está na tradição Qualidade E formação Humanizada O Campos Guarulhos É o primeiro Fora da capital Sede da UNISA E marca Sua expansão A Unimed Guarulhos Disponibiliza Uma nova unidade Para atendimento Exclusivo Materno Infantil Na Avenida Emílio Ribas 322 Vila Zanardi Estrutura de maternidade E amplo centro cirúrgico E centro de diagnóstico Pronto atendimento Pediátrico E internação Materno-infantil Equipe multidisciplinar Para atendimento Humanizado E especializado Ligue Unimed 0800 770 2500 Unimed Guarulhos Qualidade que faz a diferença A Comercial Radar A Comercial Radar É líder no fornecimento De produtos de limpeza Higiene E descartáveis Em indústrias Escolas Condomínios Sindicatos Associações E empresas Onde a limpeza É fundamental Com estacionamento Na porta E atendimento Personalizado Pelo nosso Televendas Ligue 2408 4044 Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos Na Avenida Monteiro Lobato 905 No Macedo Em Guarulhos Próximo ao Teatro Adamastor 7 horas e 30 minutos 7 e meia Radar de notícias Ao vivo Participe Mande sua mensagem 99507 6900 Comigo aqui no estúdio O vereador Gilvan Passos Bom dia vereador Bom dia Pedro Bom dia a toda a equipe Bom dia a todos aqueles Que nos acompanham Mais uma vez quero te agradecer Por a oportunidade De estar aqui no seu programa Essa máscara é da Câmara Municipal? Não, não Essa aqui eu ganhei De um amigo Da Prefeitura Da Secretaria de Segurança Ah, tá certo Mandar um abraço Ao Júlio César Que me presenteou O vereador Gilvan Passos É ex-secretário de Segurança Aliás, nessa qualidade Vereador Eu gostaria de saber A sua opinião Sobre essa polêmica Envolvendo a GCM E a Praça Getúlio Vargas E a antiga sede da Câmara Bom, primeiro Já em 2017 2018 Pedro Eu quando estava No meu primeiro mandato De vereador Nós tivemos aquele problema De atendimento No hospital da criança Lembro Naquela ocasião Eu fiz uma indicação Que aquele prédio Estava ocioso Ninguém usava Que ali fosse uma extensão Do hospital da criança Não vingou Na época o secretário Explicou a dificuldade Que teria E aí Ainda na nossa gestão Como secretário De segurança Nós fizemos uma visita Ali àquele prédio Com o comando Da guarda Também para ocuparmos Aquele espaço Tendo em vista O prédio vazio Ocioso E a praça Daquele jeito Naquela ocasião Disseram não Para nós Devido ao cinema Que ia ser ocupado É uma parte Ia ser o restaurante Popular Enfim E aí nós desistimos Desta ideia Mas era uma ideia Que nós tínhamos Na minha opinião Hoje Pedro Primeiro quando você Entra lá E o que eu entendi Vai ser compartilhado Por exemplo O próprio cinema A cultura Vai continuar usando Aquilo E a secretaria De segurança A guarda Municipal Vai ocupar O restante Do prédio E com isso Trazendo mais segurança Eu por exemplo Eu fui chamado Na época Pelo juiz O doutor Skaff Foi chamado eu Delegado seccional Doutor Léo O comandante Do CPA M7 Coronel Marco Antônio O comandante Da guarda Na época Que era o comandante Messias A saúde Assistência social E nós fizemos Uma reunião A qual o juiz Pedia Que nós fizéssemos Alguma coisa Uma parceria Ali com a praça Cultura Trabalho A secretaria de trabalho Também Assistência social Todos nós Nos unimos ali Para começarmos A fazer um trabalho Ali Então eu hoje Eu vejo Com essa parceria É positivo É positivo Tendo em vista Que você vai trazer Vida novamente A praça A cultura Continua usando O seu espaço E a secretaria De segurança Ocupando o restante Do prédio E com isso Volta a ter segurança Ali a praça Muda-se O aspecto físico Dela Até porque A demora De ter sido ocupado Eu até assisti O programa E tem O secretário Pontes Deixou bem claro Aqui Que tem uma sindicância Aberta Poxa Se veio dinheiro Eu me lembro Eu me lembro que Em 2016 Em 2017 Dizia Que o Ministério Do Turismo Tinha enviado Dinheiro Aqui para Guarulhos Depois a cultura E até o presente Momento Nada foi feito Em 2017 Quando o novo governo Isso ocupe Foi desativado Ali perto do bondinho Sim Não tinha condições físicas Para que um efetivo Pudesse trabalhar ali O prédio Estava totalmente ali Aquela O prédio não Que é uma casa Estava totalmente danificado Não poderia se fazer Uma restauração Naquele momento E com isso Nós ouvindo os guardas Vendo a situação Na época Ali o prefeito Mesmo antes de assumir E eu assumi A pasta da segurança Nós já tínhamos Tido um acordo ali Que não tinha condições físicas Para eles continuarem Tanto é que hoje O Romu Está ali na Miguel Biondi Em frente ao colégio Clarice Lispector Onde eles fizeram Uma reforma maravilhosa ali E hoje eles estão ali Então se saiu Foi por isso E aí Pedro Ali na própria Praça Quarto Centenário Havia uma parceria Com o ENIAC Para que o ENIAC Construísse Ali ajudasse Em uma parceria Uma espetoria Que seria A espetoria centro E seria colocado Ali na Praça Quarto Centenário Inclusive Veio verba Eu estive no gabinete E me falhou agora Só o nome do deputado Mas inclusive Quem levou Foi o pastor Christian Que nos levou Ali na Assembleia Legislativa Uma verba Para ajudar A construir Mas aí já tinha Outros planos Aí você precisava De licença Até do próprio Governo do Estado Porque parece Que é uma área ali Que é uma parceria Enfim Existe uma burocracia ali Então por isso Que não vingou Até esse presente momento A construção Dessa base Então foi retirado Porque não tinha Condições físicas Dos homens Eles permanecerem ali Então a condição física Não era ideal Para permanecer A GCM lá Isso exatamente Naquele momento Não era Até porque Hoje O Romulo É um efetivo grande Não tinha condições De eles permanecerem Num lugar tão ruim De trabalho Como era ali Naquele momento Agora vereador João João Passos Muito se questiona Hoje A letalidade Das armas E até a polícia militar Parece que divulgou Um balanço Que a letalidade Está menor Não deveríamos pensar Num armamento Que não fosse letal Para a GCM Então Pedro Hoje Com o GGM O gabinete de gestão Integrada Do município Que reúne Todas as forças De segurança Hoje Se você for ver Um efetivo Da polícia militar Que está defasado Teve algum tempo Que não pôde Abrir concurso público Para a polícia militar Ok Então Há uns dois anos Não teve Formatura E isso Defasou Muito Não só Para a cidade De Guarulhos Mas para todo o estado Então hoje Se existe Com a lei 13.022 Aprovada ainda Na gestão Da Dilma Dando poder De polícia Para as guardas Municipais A qual Faz um trabalho Maravilhoso Junto com a polícia Militar Que é o preventivo Não tem como Hoje Pedro O guarda Não ter Um armamento Que o próprio Policial militar Tem Por exemplo Você chega Num pancadão Ou você chega Numa situação De um sequestro De um assalto Como é que esse guarda Vai se deparar Com essa situação Eu entendo Que ele tem que ter Um armamento Pesado Mas às vezes Talvez em algumas ocorrências Talvez um armamento Não letal Sim Como é o próprio pancadão Que eu citei Que não se usa Abri até o parênteses Mas hoje Quando a viatura A guarnição Ela está Num patrulhamento A qualquer momento Ela pode se deparar Com uma situação Que vai ter Que usar o empenho Desta arma E hoje Para o crime Não existe A polícia militar Não existe A polícia civil Não existe A polícia federal Não existe A guarda municipal Todos para eles São polícia E eles vão Enfrentar mesmo Então eu sou favorável Por isso E hoje todas as guardas Municipais Elas têm E com essa parceria Volto a dizer aqui Na cidade de Guarulhos Com o GGIM Essa integração Das forças É que graças a Deus Quando você pega Entra na Secretaria De Segurança Do Estado E você vai ver O índice Guarulhos Graças a Deus Está bem E lá na Câmara Municipal Como é que estão os trabalhos? Continuamos ali Online Devido a pandemia Mas temos trabalhado Firmes e fortes Aprovado aí Os requerimentos Os projetos Que vêm para casa Muitas vezes Não agrada a todo mundo Mas graças a Deus As comissões trabalhando Para nós continuarmos aí Desenvolvendo o trabalho da casa O senhor acha que Seria o momento Do retorno Das sessões presenciais? Eu O Gilvan Particularmente Sim Porém A gente tem que respeitar Alguns colegas Alguns colegas Até pela idade Pelo risco De não fazer assim Então vamos respeitar Os demais colegas Mas se você perguntasse A opinião Do vereador Gilvan E outros colegas Que já foram consultados Voltaria sim A presencial Mas temos que respeitar Outros colegas Que não podem Nesse momento Obrigado Vereador Gilvan Passo pela participação Eu que agradeço Mais uma vez Deus abençoe a todos E até a próxima Se Deus quiser Sete horas e quarenta minutos Produção Depois do intervalo A Carla Ramaciotti Aqui com as mensagens A população 99507-6900 Há 50 anos A UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância Entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos Além de pós-graduação e extensão Nota 5 A nota máxima no MEC Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada O Campos Guarulhos é o primeiro fora da capital Sede da UNISA e marca sua expansão A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno infantil Na Avenida Emílio Ribas 322 Vila Zanardi Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico Pronto atendimento pediátrico e internação materno infantil Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado Ligue Unimed 0800-770-2500 Unimed Guarulhos Qualidade que faz a diferença A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis Em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas Onde a limpeza é fundamental Com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas Ligue 2408-4044 Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos Próximo ao Teatro Adamastor 7 horas e 42 minutos 7h42 Radar de notícias ao vivo Participe 99507-6900 Celular nas mãos dela A musa do radar Carla Ramaciotti Bom dia Bom dia, Pedro Notaro Bom dia a todos Diga aí Friozinho, muita chuva Pedro, você comentou no começo do programa sobre as reclamações que a gente tem recebido Sobre Cumbica Sim Muitas reclamações estão chegando realmente Aí você publicou no seu Facebook, né? Algumas mensagens Uma delas é Como usuária da Avenida Santos Dumont Há oito anos te peço socorro O que estão fazendo? Fechando o acesso na ponte Causou um transtorno enorme Impossível de se manter até novembro Ao menos poderiam fazer isso à noite Onde o fluxo do veículo é menor Nos ajude, por favor E aí o empresário Júnior Araújo Comentou aqui Uma incompetência, responsabilidade Desrespeito com quem trabalha naquela região São milhares de pessoas Descontentes Sem informações E que se sentem um lixo Na forma de que são tratadas A Azeque não vai ficar quieta Diante do descaso Júnior Araújo É o presidente da Azeque Associação dos Empresários de Cumbica Pelo texto dele Está indignado Sim Com essa situação Da Avenida Santos Dumont E o viaduto lá de Cumbica Olha Será que não dá para fazer melhor Essa interdição? A menina ali até sugeriu Faça uma noite Não sei Agora não dá Guarulhos Já convive com a treva de bom sucesso Agora Cumbica? Cumbica Não dá, né? Nós recebemos muitas reclamações Até assustei Ao abrir o celular do radar de notícias Hoje pela manhã Muitas mensagens mesmo Muitos usuários ali da região Muitos trabalhadores Que estão sofrendo realmente As pessoas estão perdendo Horas e horas As pessoas estão perdendo Até o horário de emprego Para chegar ao trabalho E aí são punidas por isso Eu pelo menos Eu gratifico aí Elogio O presidente da ZEC Que está sensível A situação E tem que liderar Sim o movimento Dos empresários da região Para que os funcionários Não sejam penalizados Muita gente está perdendo O horário de trabalho Mas não é por culpa Não é por preguiça Quem mais, Carla? Pedro A Josefa reclama De um grande vazamento de água Na rua Leo Vergília Rodrigues da Conceição Em frente ao número 77 Há mais de uma semana Na região do Jardim Santa Lídia Ela mandou uma foto para a gente Ela fala que essa BESP Já esteve no local Há uma semana Arrumou Foi para consertar Mas acabou piorando Ela fala que o vazamento Não parou E piorou Inclusive Nessa região Do Jardim Santa Lídia O nome é isso mesmo Leo Vergília Rodrigues da Conceição Eu pedi a atenção Do Valdemir Que é o gerente regional Da SABESP Em Guarulhos Por favor E lembrando Os telefones da SABESP Aqui Gratuitamente 195 Ou 0800 011 99 11 Que mais, Carla? Nós temos um ouvinte Que o Ricardo Correa Também reclama da SABESP Entrei em contato Com a SABESP Para contestar O valor absurdo Da minha conta Em agosto De agosto Fiz por e-mail E o telefone De contato Para me direcionar Ontem por um telefone De contato O atendente Me passou Um número de WhatsApp Dizendo que Este número Que resolveria Fiz o contato Expliquei meu problema Mas ninguém me responde Eita Falta de respeito Com a população Divulguem por favor Para que possa melhorar O atendimento ao cliente Olha, ontem Um dia chuvoso Eu reparei que Ali na agência Da EDP Na avenida Paulo Facine Dezenas e dezenas De pessoas Aguardavam Atendimento presencial Sob chuva Sim Então A EDP Precisa melhorar As instalações externas Da sua agência Já que Por causa da Covid Não pode haver Aglomeração Interna Da sede Da loja De atendimento Agora Cadê o atendimento Presencial Da Sabesp Em Guarulhos Cadê Eu cobro isso Todo dia E vou continuar Cobrando Sabesp Está deixando A desejar E aliás Vereadores Deputados Procon Vocês deveriam Cobrar também Outros Colegas Jornalistas Deveriam cobrar também Cadê o atendimento Presencial Da Sabesp Em Guarulhos Eu tenho visto Lá em frente A EDP O atendimento Presencial Desde que voltou Dezenas e dezenas De pessoas Todos os dias Ontem Sob chuva Então Há uma necessidade De atendimento Presencial Gente Agora Empurrar o cliente Para o atendimento Eletrônico É fácil Se vira Você que lute É a frase Atualmente Você que lute 747 Pedro Nós recebemos Uma mensagem Aqui do Wagner Freitas Ainda na entrevista Do Rabi Ele fala Que já está Oficialmente Registrado E já consta Lá no Condex Não sei Ele falou Que já consta Já está registrado No site O Wagner Nada contra você Mas eu acabei de consultar O Rabi O Rabi insiste E dizer que oficialmente Não Que não aparece Ainda o nome Não aparece Mas o Wagner Falou que já foi Oficialmente Registrado Ok O Wagner Então responda aí Quantos candidatos A vereador Além do Paulo Roberto 747 O Wagner Sempre acompanha O radar de notícias Sempre participa Em tempo real Aqui com a gente Nós recebemos Outra foto Produção Dá para colocar Na outra imagem A Daniela Do Parque Micaíl Está agora Ali na próxima Praça 8 Ela fala Otávio Braga Está judiando Aqui da população Motorista Se arriscando Aqui Para evitar Colisão Porque as crateras São gigantescas Este buraco É centenário É É bem Num ponto De ônibus Ela tirou a foto De dentro do carro Sim Ela está agora Passando ali Otávio Braga De Mesquita Na Otávio Braga Pertinho da Praça 8 Judiando da população Realmente é um buraco Enorme Aliás A avenida Deveria ter sido Recapiada Aliás Estava pensando Em algumas avenidas De Guarulhos Avenida Tiradentes Merecia ter sido Recapiada Otávio Braga De Mesquita E a maior avenida De Guarulhos Você sabe qual é Carla João Paulo I A maior A maior Liga a base aérea Até bom sucesso A maior avenida De Guarulhos Também deveria ter sido Recapiada Aliás A Tiradentes Também Tiradentes É uma cicatriz Na cidade de Guarulhos Para quem não sabe Ela divide a cidade Ao meio O Carla A foto do entulho Você mandou para a produção? Não Acho que não está no ponto Não está Bom Eu quero chamar a atenção Da Proguaru Ontem eu publiquei No meu Facebook Ali na confluência Das avenidas Salgado Filho Suplicy Bem na cabeceira Do córrego Há uma montanha De entulho E desde ontem Nada foi feito Proguaru não fez Ali em passeio Agora pela manhã E a montanha De entulho Pelo contrário A montanha cresceu Cresceu Olha E não me venha Com essa história De ponto viciado Agora virou Ah é um ponto viciado E daí que é um ponto viciado Queremos soluções Então vocês tem que combater O vício Aí a foto Aí Essa aí é uma foto Olha a montanha De entulho Na cabeceira do córrego Na suplici Com a salgada do filho É perceptível Que são Algumas pessoas Ali da região Que mexem com entulho Carroças Sabe esse pessoal Que recolhe entulho Agora Prefeitura Não dá mais Para vocês ficarem Se justificando Ah é um ponto viciado Não dá mais Para vocês falarem Vocês tem que tomar Uma atitude É muito entulho Tem que acabar Com o vício Não adianta você Ah a gente limpa Depois surge Então tome outra solução Nós temos que acabar Com os pontos viciados Em Guarulhos Nem que seja Para prender Alguém flagrante Por crime ambiental Por que não Vamos prender a pessoa É crime ambiental Agora Se vocês ficarem Passando pano Ah é um ponto viciado E daí E daí Que é um ponto viciado Vamos pegar Quem está fazendo o vício Estou esperando Proguaru Vocês limparam Aquelas Proguaru Serviços públicos Sei lá eu Obras De quem é Essa irresponsabilidade E na beira De um córrego Na beira De um córrego R$ 7,50 Carla Vou ler alguns comentários Aqui na live O Armando Almeida Sem pandemia Já não tinha quase Quórum Para ter sessão Imagina com pandemia O Marcelo O ousado Engraçado Guarulhos inteiro Já está funcionando A Câmara Municipal Não Não concordo Sim Faz sentido Tinha outra aqui Natália Zarife Não fica atrás não Natália Zarife Em horário de pico Do terminal Taboão Até a rotatória Da Jamil João Zarife Eu gasto em torno De 25 minutos Para chegar até a rotatória 25 minutos Hoje é pouco Porque o pessoal Lá em Cumbica Está reclamando De uma Duas horas Quem é que me falou Que do CECAP Até a base aérea Levou mais de uma hora Impressionante isso Muito Muito tempo Eu volto a dizer Já não basta Lá o Trevo Bom Certo Agora nós temos Lá o Trevo de Cumbica Aí não dá Aí a cidade vai travar E Prefeito Gutt Fique esperto Queira ou não Ninguém vai chegar A Nova Dutra Ninguém vai chegar A Empreiteira Não É sobre a sua É sobre o seu governo Que virou as críticas É Cai no colo Direitinho Bem Pedro Por hoje é só Ok As reclamações aqui Tem bastante comentário Aqui na live Pode falar Bom dia Carlinha Seria interessante a implantação De inspetoria Inspetoria Centro Falta reunião do GGI Ah o argentino Falta reunião do GGM Para definir a integração Na segurança pública Ele sempre fala Aqui do GGM Mas o gabinete Mas o gabinete não tem se reunido Ah eu não sei Fica a pergunta Eu gostaria que o argentino Respondesse Aí o Milton Júnior reforça Quem está por trás do GGM Ué o GGM O GGM é uma questão da Secretaria De Segurança E o governo E mais O pessoal reclamando Os vereadores já não Trabalhavam antes Imagina agora Sobre a pandemia Sobre o quórum Nas sessões O pessoal reclamando aqui Que as contas de água Estão aumentando Quando a Sabef troca o relógio O hidrômetro É Reclamam do aumento Reclamam do aumento Da conta E do atendimento Que deixa a desejar Pelo WhatsApp Pelas redes sociais E não tem o atendimento presencial Realmente falta Bom dia Secretaria de Educação Saí da Secretaria da Educação Às 17 Fui chegar em casa Às 8h30 No Jardim Fátima Bom sucesso Isso é ridículo Pessoal reclamando do trânsito Realmente ali Pedro Estão Aí outro ouvinte aqui Maurício Favero Bom dia Estão tratando o trânsito E o transporte Com descaso E irresponsabilidade Olha Está chegando muitas mensagens aqui Pedro Muitas mensagens reclamando do trânsito Bom dia Os ouvintes do radar O trevo A treva Entre parênteses Qual deles Aquilo de bom sucesso Está péssimo Hoje com essa chuva Então pior ainda Sou motorista de ônibus E me atrasei 20 minutos Por lá Isso que ainda temos Aquele corredor Numa parte Imagina os carros Quanto tempo perderam lá O Heleno Mandou pra gente aqui Aliado Essa é uma profissão Muito estressante Motorista de ônibus em Guarulhos Fala sério Fala sério Com esse trânsito em Guarulhos Hoje sim Já pensou Quem faz pimenta centro Passando por Cumbica Passa por Cumbica E vai Tem que tomar um rivotril Antes de sair do ponto Pelo amor de Deus Que mais daqui O pessoal falando Que as autoridades Não cobram a Sabesp É verdade É verdade Isso é verdade Eu fui a favor da Sabesp? Fui Mas Agora sabe o que eu me pergunto? Carla Laciotti Diga E autoridades em Guarulhos Nós tínhamos a Agru A Agru Era agência Reguladora Porque haveria Terceirização Do saneamento básico OAS É isso aí Algo assim Aí a Agru Foi extinta Será que agora Nós não deveríamos Ter uma agência Fiscalizadora Dessa parceria Guarulhos Sabesp? Porque o que houve É uma parceria Uma concessão De Guarulhos Para a Sabesp E quem é que está Fiscalizando Essa concessão? Quem é que está Pelo que eu estou vendo Ninguém Ninguém está fiscalizando Ou o prefeito Gutt Por decreto Determina alguma Secretaria Que fiscalize isso Porque eu não estou vendo Cadê o atendimento Presencial da Sabesp? Ninguém fala nada Ninguém fala nada Que silêncio Constrangedor, hein? Lá perto Tem medo da Sabesp? O que mais, cara? Pedro, o Jefferson Mandou aqui pra gente Pedindo ajuda De uma árvore Na rua Amambai Com a Panorama No Jardim Santo Afonso Por favor, me dá uma força Estou há meses Tentando retirar Esta árvore Está caindo Me ajuda, por favor A árvore é uma coisa Aqui em Guarulhos, meu amigo É difícil, meu amigo Muito difícil Ele mandou aqui Ele mandou aqui Meio Ambiente Ele tem protocolo? Manda pra gente Se você tiver o protocolo Jefferson, por favor Que a gente reforça aqui Ele fala que o meio ambiente Deixa desejar em Guarulhos É É, eu concordo Nessa questão aí Deixa desejar mesmo Na live O Eli Rodrigues Comenta aqui O prefeito não tem comando Sobre seus comandados Vamos lá Quem mais? Alguma coisa aí? Não, Pedro Tem muitos comentários Ainda sobre o trânsito aqui Também Também com bica Agora vai ficar com bica E bom sucesso Olha só Como já não bastava A treva Agora tem com o trevo Meu Deus Espero que não Eu espero que o Júnior Araújo O presidente da ZEC Sim, tem força Aliás, Júnior Araújo Por favor, se é meu convidado Para comparecer aqui amanhã No Radar de Notícias Boa Queremos saber O que a entidade Dos empresários de cumbica Pensa e pretende fazer Em relação A esse fechamento Do acesso Lá da rodovia Dutra A Avenida Santos Dumont E o impacto Porque muitos funcionários Das empresas Estão sendo prejudicados Pedro, perguntaram aqui Vice do Eloy Vice do Eloy É a professora D. Rocha Do Solidariedade Certo Bem A vice Da Simone Carlet Também é uma professora E quem mais O da Adriana Afonso É um coronel Da PM Flamarion É isso Aí, reafirmando aqui Em passe no PDT De Guarulhos Deverá haver agora Uma reunião pela manhã Do diretório municipal Márcio Nakashima Não pretende ser Candidato a prefeito Ele gostaria de ser O vice da Fran Correia E agora o PDT Vai ter que definir O seu destino O seu futuro E o nome Que mais surge Cotado Para a vista Da Fran Correia É do ex-vereador O médico José Carlos Maruoka Filiado Aldem Então Vamos lá A Fran já tem direito A música no Fantástico Já Era o Kamei Depois o Nakashima E vai para o Maroca Três orientais Algumas mensagens Aqui no WhatsApp Falando bem Do Nakashima Como vice da Fran Sim Algumas Ele é muito querido Ele é muito querido É 7h58 É por isso que houve Todo esse embrolho No PDT, gente E por isso que houve Todo esse embrolho No PSL também Mas tudo bem É do jogo É do jogo Faz parte Ponto final Na edição de hoje Tenham todos um bom dia Obrigado pela audiência Até amanhã Se Deus quiser Prestação de serviços Utilidade pública Informação Líder de audiência Atenção